Deus seja louvado, Gênesis Youtuber É mais um vídeo pra você, obrigado por estar aqui Nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês uma mensagem de um irmão Uma ideia que ele deu aí, irmãos, pra poder melhorar esses cultos virtuais, né? À medida que o tempo se passa fica mais difícil de se voltar, por causa da situação do país, tem cidade que tá melhor, outra não está, e a congregação como é Unificada não quer fazer as coisas regionalizadas Então, o que esse irmão disse? Irmão Gênesis, não seria de bom tamanho que a congregação deixasse cada estado fazer o seu culto, cada estado ter lá um canal, né? Pra que pudesse fazer os cultos virtuais, Minas fazer pra Minas, Paraná fazer pro Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia Entendeu, irmão? Cada ancião pode ser, não precisa ser um ancião mais velho, pode ser os anciães da igreja, né? Cinco, dez anciães da igreja, ali do estado que eles escolhessem, né? Fazer um rodízio pra fazer os cultos pra cada estado não precisar tá tudo centralizado no Brasil, irmão porque fica difícil, né? Primeiro, irmãos, que é um só pra pregar um ou dois ou três que pregam então isso, já, irmãos, já entra num ritmo lá entendeu? Que fica cansativo fica cansativo, mas vamos combinar que fica cansativo uma pessoa só pregar, é hoje, amanhã, é depois, é depois, é depois então aquilo lá, irmãos, vai ficando sabe? Cansativo, né? Então, não era melhor fazer aí, irmãos um rodízio de irmãos, né? Tanto em São Paulo, quanto nos outros estados então, os anciães descentralizarem isso dos cultos virtuais entendeu? Poderia ter um culto ou dois cultos no mês pro Brasil inteiro, só no Brás só no Brás, entendeu? E dois ou três cultos na semana de cada um fazendo seus cultos de cada região então, eu acho que poderia se volar, sim alguma coisa, assim pra não ficar essa coisa, né, irmão? Cansativa de todos os estados terem que centralizar só no Brás então, talvez tenha um motivo pra isso aí, né? Mas, que nós não sabemos aí por trás, talvez tenha um motivo que eu não vou entrar aqui no mérito da coisa só vou dar essa ideia aí, irmãos se isso for demorar muito for passar até o fim do ano pense nisso aí descentralize deixa cada região do país cada estado fazer o seu culto pra sua irmandade lá entendeu? Então, é isso está dada a notícia aqui está dada aqui o conselho está dada aqui a ideia fiquem na paz Gênesis Youtuber este aqui é o teu canal quer falar comigo? quer mandar uma ideia? quer me criticar? genesestube2018 arroba gmail ponto com paz de Deus com todos até a próxima tchau tchau Tchau.